Você procura dicas mais gerais e profissionais sobre como chegar até o seu elo ideal? Sair do seu elo réu? Bom, o e-book Segredos da Sela Queue é a solução. Nele são abordados vários assuntos como Mindset, Controle Emocional, Mecânica Pessoal, Fases de Rotas, Macro Gaming e muito mais. Acesse o primeiro link da descrição e use o cupom DARK para obter 15% de desconto. É sério, mano. Eu li e eu posso afirmar que o conteúdo é brabo. Fala daqui aqui. Sejam muito bem-vindos, rapaziada. Hoje eu tô jogando de Açozão na midlane aqui, velho. Então só bora, vocês pediram. Então vamos dar o Dalek agora, tá ligado? Cara, faz tempo já que eu não abro o vídeo de download pra dar um bizu sobre o gamezinho e tal. Então vamos dar uma olhadinha aqui, mano. Renekton contra a Irelia no top. A Irelia tem muito mais trinho, velho. Na guerra de mais trins ela ganha. Mas, mas, nessa matchup eu gosto de estar do lado do Renekton, tá bom? Por quê? Porque, cara, você dá muito dano na Irelia e você... Nessa matchup daqui você pode escolher lutar contra ela antes dela estar com a passiva estacada, tá ligado? Ou até você pode escolher desestacar a passiva dela por fazer zoning e tal. Então se o Renekton jogar bem, eu acho que ele ganha. Mas é bem esco-matchup isso aqui, tá? De vez em quando, quando eu jogo de Irelia também, eu gosto de estar contra um Renekton que não sabe jogar tão bem essa matchup pra bastão pra o cara e for isso. Então depende bastante aí. Mas acredito eu que o Renekton consegue ganhar numa lenzinha bem jogada porque o boneco dele é muito mais quebrado que a Irelia no early game, tá? Elise contra Graves na jungle. Cara, são dois junglers bem ativos. Eu acho que ganha quem aproveitar melhor dos seus respectivos danos ou combos ou kits, tá ligado? A Elise é um combo muito forte com o Renekton pra dar a Irelia ou pra dar a qualquer um, na verdade, desse jogo daqui. Então se ela quiser aproveitar isso vai ser muito nice. O Graves vai tentar ser bem ativo, mas eu acho que o gank dele pode não ser tão efetivo assim quanto a Elise, porque a Elise já tem o próprio gank setting, tá ligado? O Graves normalmente precisa que o cara esteja muito avançado ou que o laner dele tenha um sensezinho maneiro pra dar o gap, tá ligado? A Elise nem tanto, tá ligado? Ela pode só chegar se ela acertar o casulo. É bem nice, é muito mais fácil chegar, de matar e tal. Então eu acho que a Elise pode aproveitar melhor disso. E aço contra a Arya no mid é uma matchup que é engraçada até, mas eu consigo ganhar de boa. Qual é a parada? Se eu tivesse no lugar da Arya, eu gostaria de estar de exausto desse matchup daqui. Gostaria muito. Porém, ela veio de Gnath e ela tá de Gelinho também. Então talvez ela não queira disputar dando comigo e sim com a Elise caso ela venha no mid. O que pode ser meio preocupante porque eu não consigo dar a wall pra me defender e defender a Elise ao mesmo tempo, né? Mas na teoria eu ganho dela. Ela consegue me pressionar na rota, mas a partir do momento que eu pegar a level 3 já fica muito mais fácil eu conseguir fazer o que eu quiser porque eu posso simplesmente dar a W no Q dela e ela já não consegue mais puxar a wave contra a gente, tá ligado? Na bot lane é Luxe e Morgana contra Lulu e Kaiça. Luxe e Morgana é uma matchup muito mais forte, muito mais roubada do que Kaiça e Lulu no only game por um time bem simples, tá? O Push Wave. Ambas estão de começo do time, tá ligado? A Kaiça tem que puxar de boa com o Qzinho dela. A Lulu pode dar um help dando o Qzinho nos magos. Mas cara, a puxa da Morgana vai minhar os meninos magos e a Luxe, que é o AD Carry de lá, vai dar a wave farmar, tá ligado? Ambas vão fazer AP, porque, né, item de suporte pra Morgana vai ser AP. Não sei se a Luxe também vai fazer item de suporte, como se fosse uma Luxe e Sona. Acho que não, mas de qualquer forma, ambas são APs e elas vão conseguir ter um Push Wave muito mais forte. E debaixo da torre, Lulu e Kaiça são bem complicadas de serem jogadas, tá ligado? A Kaiça tem tipo 2 de range, mano. Então, pra ela conseguir tentar pokear a Luxe e a Morgana, ela tem que se expor muito pra tomar um Bind e o Cleanse dela vai ser tipo gasto na mesma hora, tá ligado? Então, é uma parada que é bem, 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 bem palha. Mas só bora, rapazizinha. Sobre minhas runas, eu vim de Conquistador. Eu acho que é a melhor runa possível aí pra trocas longas. Eu poderia ter pego botinha, só que, cara, como eu tinha quase certeza de que eu tava jogando, de que eu tava pra jogar contra... contra uma Ari, eu optei por não pegar a botinha e pegar o Conqueror. Porque, cara, a Ari vai querer trocar, tipo, de uma forma mais longa com a gente. Ela não vai querer se manter só numa troca rapidinha ou só pokeando e é isso. Então, o Conqueror vai ser interessante. Até porque pode chegar o momento do jogo que eu tenho que explitar a Irelia, que eu tenho que explitar 2 no bot. Então, isso pode ser bem proveitoso pra gente. Pra eu conseguir garantir uma troca mais longa, uma troca mais estendida, aliás, né? E uma troca melhor. Belezinha? Rapaziada, antes de continuar o vídeo, eu queria pedir pra vocês deixarem um gostei nesse vídeozinho. Se vocês gostarem, mano. Se inscrevendo aqui no canal, ativarem o sininho, porque vocês não perdem nada que eu poste por aqui, tá? Então, se eu postar alguma parada de skin nova, de campeão novo, de algum outro guia, de como jogar na nova temporada, vocês não vão perder isso, belezinha? Me seguem em twitch.tv barra VDarkChain porque aí você pode ganhar RP de graça. É só você assistir estranhzinha, farmar seus pontos e ganhar seu RP depois. Ou participar de sorteios, belezinha? E é basicamente isso, mano. Coloca o nosso Discord e tamo junto, rapaziadinha. Se quem quiser apoiar meu trabalho também, mano, e quiser deixar um subzinho lá no twitch.tv barra VDarkChain, é uma graça de coração, belezinha? Escorrega o Prime, pá. Ou então, tem um link de apoio aqui embaixo, então é só apoiar lá. Tamo junto, rapaziada. Bom vídeo. Ela vai me pokear bastante na lane phase, mas a gente consegue ainda suportar tranquilamente, tá? Eu também peguei a Triunfo, eu acho que é a melhor roda do game, pra Yasuo, assim, tá ligado? E pra campeões desse feitio, porque, cara, é muito roubado você participar de um abate, você recuperar HP, você ter esse acaracinhozinho de gold, tá ligado? É muito nice, é muito nice mesmo, tá ligado? Então é basicamente isso. Eu também peguei a Attack Speed. Eu poderia ter pego o Tenacidade pra esse jogo daqui, até porque a gente tá contra Morgana, Lux, Ari, e até mesmo Irelia, que são... Cara, os bonecos tudo tem CC, mas... Eu acabei... Cara, eu gostei mais dessa ideia de pegar... Ah, cara, ela jogou bem isso aqui, viu, velho? Será que a Elise consegue vir aqui? Eu só vou sair, tá ligado? Eu vou ficar bem longe da parede pra ele não conseguir dar dash. Só vou sair disso aqui, beleza. Ó, ele desceu e giveou a Brush, então eu consigo guardar aqui, tá ligado? Tranquilo. Eu não perdi XP. Tá, você ia perder o Minionzinho ali, outro, mas não perdi XP. Ambos gastamos uma poção, ela tem duas, então eu tenho que me preocupar um pouco com isso, tá ligado? E o Graves tá botside, né? Então, como o Graves tá botside, eu tenho que jogar mais pra cima que agora no mapa. Por quê? Eu tô mais próximo da Elise, desse jeito, e eu também tô mais distante do jungle inimigo, dessa forma eu consigo ficar mais seguro na lane, tá ligado? E é isso, cara, tendo a oportunidade de eu pular pra cima dessa mulher aí na lane, não ligo, tá ligado? Quero abusar muito do meu campeão, e é isso. Também tô de golpe de misericórdia, o Cup of the Grace é muito roubado, porque, cara, você dá muito mais dano, não muito, mas, tá ligado? Qualquer dano já é dano, não dá agulho. Ela morreu. Uh! Ah, ele pegou o meu First Blood, Renatão! Meu Deus do céu, velho, mas foi muito nice isso aqui, velho. Ela gastou flash? Não sei, ela gastou de nice conselhozinha na gente, mas flash eu não sei. Cara, muito nice isso aqui, velho, muito nice. Eu flashei logo pra dar o hit, porque eu queria finalizar ela logo, eu não queria dar chance de ela sair viva, dessa play daqui, tá ligado? Mas isso aqui foi muito bom pra gente, velho, por quê? O Grace perdeu tempo vindo a mid, pra pegar a pressãozinha pra ela, pra ela não fazer nada, além de se sussuidar pra nós, tá bom? Então, isso foi muito nice, porque eu consegui empurrar bem rápido, ela morreu level 3, eu tô na metade do level 4, e ela pegou 3 minions magos de XP, então ela tá muito cagada no jogo, rapaziada, muito cagada no game mesmo. O back ideal pra gente, seria eu pegar, a Grave de Berserker, tá ligado? E o Refill. Só que, como eu tive que dar um back um pouco mais cedo, tá ligado? Eu optei por pegar a bota e 2 daggers, por um motivo bem simples, uma das daggers vai se direcionar pra minha bota, obviamente, o primeiro spike do Yasuo é a bota, então uma das daggers vai se direcionar pra isso, e a outra vai se direcionar pro nosso itenzinho, pro nosso Witch's Hand, tá bom? Provavelmente eu vou fazer o Witch's Hand de estudo aqui, eu tô contra uma área, eu tô contra a Lux e Morgana, tá ligado? Tudo boneco é dado na AP, então, cara, vai ser bem poggers aí, eu acho, de fazer o Witch's Hand de estudo aqui, é bem inteligente, eu acho. Então, talvez eu opte por isso, ou talvez, eu vou pra um Redestruído até, tá? Cara, eu vou jogar muito na calma aqui com ela, tá ligado? Muito na calma, porque eu sou nela de novo aqui agora, tá ligado? É isso, rapaziada, é isto! Mano, o Grave, vamos aí, cara, meu amigo. Eu só não rulei mais o Graves, porque ele jogou o W no próprio pé, ele foi inteligente. Se ele já jogasse o W dele em mim, eu teria tirado o W dele do jogo, eu não teria tomado nem Slow, tá ligado? Então, eu teria sido muito mais fácil de matar, mas isso aqui foi muito nice, velho. Eu consegui aceitar um Qzinho no Blind, que foi muito interessante, pra nossa troca, e ajudou muita gente, tá ligado? Porque eu estava aqui com o furacão, eu consegui dar uma camp no Graves, pra eles finalizarem depois. Então, foi muito poggers, velho, foi muito poggers. E é isso, mano, a área, ela só sofre, daqui pra frente, contra a gente. Infelizmente, é a realidade, ela só sofre, tá? Ela só sofre. O bom de você fazer essa build, que eu estou fazendo aqui, de duas adagas, é que essas duas adagas, são pra qualquer coisa, na sua build. Você pode começar de PD, com as duas adagas, você pode começar de Espada do Rei, ou de Limite da Razão, tá ligado? São dois instantes globais, pra todos os instantes que você pode fazer, tá? Então, é bem nice. Eu também peguei Gosto de Sangue, porque, cara, esse riozinho, tá ligado? Que a gente consegue captar ali, por ser tão furacãozinho, por um investidinho ali, por um Qzinho que sobra na área, é muito bom. É muito bom. Dá uma completada muito boa, no seu gamezinho, no mid, no seu lane phase, é muito worth, tá ligado? É muito worth. Então, é muito maneiro. E caça voraz, logicamente, pra gente ter um sustenzinho muito melhor, com as nossas habilidades, tá ligado? Cara, o Regenzinho de Vida que você ganha, bufando, bufado pela caça voraz, velho, é muito pog, tá ligado? É muito maneiro. Agora, 3 já não foi tão bom pra gente, assim não. Ou talvez tenha sido, ela tá level 5, cara, talvez na verdade não, mas enfim. Cara, eu consigo até meter um gank no top, lá se pá, mano, mas eu não quero fazer isso agora. Eu só quero entrar na jungle do Graves, pra rodar aqui. Assim a gente consegue saber mais ou menos, da rotação do cara, tá ligado? Uma parada que é muito worth, você fazer também de aço, rapaz, é você tentar roubar a jungle inimiga. Só que, vou te explicar uma coisa, quando você vai roubar a jungle inimiga de aço, você tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, nessa minha vida daqui, a minha wall é muito crucial. Se eu estiver jogando contra um boneco melee, tipo, Irelia, por exemplo, que eu só tenho que dar o meu W no E dela, e eu posso escolher quando eu quero fightar, quando eu não quero. Eu não posso, eu não, tipo assim, eu posso deixar de ter a wall durante 20 segundos na lane. Né, então eu poderia entrar na jungle do Graves, dar a wall nas galinhas, pra não estar matando assim, e roubar super tranquilo, sem perder muito HP. E em lanes que são mais cruciais, assim, você ter a wall, eu recomendo que você faça o seguinte, que você, pra roubar a jungle do cara, ou você vai num momento que seja muito propício, ou que você tenha poções, ou que você tenha a guiabazinha no meio do rio, ou então que você tenha double dorans. A double dorans é muito nice, por quê? Você vai estar com 6% de life shield, e 160 de vida bônus, além do 16 de dano de ataque também, tá ligado? Só que, esses 6% de life shield são muito maneiros pra você, muito, tá ligado? Te ajudam muito a não perder tanta HP nas galinhas, tá ligado? E você ficar mais suavão, véi. Então é uma parada muito nice, muito nice mesmo, tá ligado? Então é basicamente isso, rapaziada. Sobre a nossa habilizinha, como eu já disse antes, eu tô contra vários campeões da Pace, então é bem provável a EquiOps ir por fazer Witch's End, porque a gente vai conseguir tankar a Ary, a Lux, a Morgana, e até um pouco da Irelia, porque a Irelia tem dano mágico também, tá na ultimate dela principalmente. Então talvez eu faça Witch's End, com quase certeza. Redestruído desse jogo daqui não encaixa tão bem, porque a Irelia, por mais que faça redestruído, depois se eu tiver uma defidenciazinha, ela já acaba pra ela já, tá ligado? Gastou o Witch dela, tá bom. Ela vai dar o Zinho daqui. Uh, mas eu saí da range, véi. Mas tá tranquilo. Safe. Tô correndo pro lado errado aqui. Não, tô não, tô não. Tô falando certinho, véi. Ele já me falou, tô correndo pro lado errado, porque minha Irelia tá botside, eu acho que eu vi o Grave Stop, mas eu vi o contrário, pô. O Grave Stop é uma bot. Muito suave, muito suave. Cara, a Irelia morreu, a Wave tá boa pra gente, então eu vou roubar a galinha do cara, tá ligado? É isso, mano. O cara tava na botside, tava na sede oposta ali, fazendo vários nados, só perdendo tempo, perdeu a galinha também, de sacanagem. É isso. Vou resetar. E eu digo que a Wave tá boa pra gente, porque era indiferente eu puxar esse aqui ou não puxar, tá ligado? A Wave ia crashar, só que a cara tá pra segurar tudo. Desse jeito aqui, pelo menos, ela pode frisar, só que ela não vai frisar, tá? Por último, bem simples. Se ela frisar, eu consigo fazer o desfreeze da Wave muito fácil, muito fácil, tá ligado? Porque eu tô muito na frente dela. Ela acabou de, tipo, gastar flash de novo contra a gente, eu tive que flessar pra cartar ela. Ela tá sem ult ainda, durante, tipo, 40 segundos, mais ou menos. Então, não pode frisar a Wave ali, mano, porque se eu andar pra frente e jogar a wall, ela deixa de farmar os minions e os minions puxam tranquilamente, bota-fé. Então, como eu posso desfrizar tranquilo, eu posso deixar a Wave ali parada o quanto eu quiser, que ela não pegue a vantagem nenhuma, então é uma parada muito nice. Normalmente, eu aconselho você a puxar a Wave até a torre pra conseguir fazer com que ela perda esse minions, tá ligado? Só que quando você faz isso, que eu fiz agora, num caso desse aqui, que você pode, tipo, só ignorar o potencial freeze no mid de inimigo e, tipo, e é isso, cara, não tem muito problema pra fazer, tá ligado? Eu só pego uma vantagem ainda fazendo isso, tá ligado? Então é bem de boas, velho. Como eu disse, ela puxou, porque ela não podia deixar frisado e ela só se ferrou mais de novo, tá ligado? Então, é meio que, cara, ela meio que sai do forno pra frente dela, tá ligado? De qualquer jeito que nessa linha eu tô muito na frente dela e eu só vou ficar puxando que nem um imbecil pra sempre e é isso. Ó, tá fé? Então não tem muito que ela faça agora, pra ser sincero, não tem muito que ela faça agora. Eu só vou ficar destacando isso aqui. Uh, ok. Tá, vou trollar agora um pouquinho, mas nada de mais não. A Elise veio roubar o bagulhete aqui, pô, que isso? Fiz a play bonitona, mano. Pelo amor de Deus, velho. A Elise só veio cacetar minha kill aqui, mano, mas tá tranquilo, vocês viram o que eu falei, velho? Não adianta, eu posso trollar um pouquinho, tankar a torre, que ela não vai estar dando pra me matar ainda, velho. Por isso, rapaziada, você tem que tomar muito cuidado quando você joga com uma lane, numa lane dessas, e tipo, você não tem total segurança do que você pode fazer, do que o seu campeão é capaz. A Ari me matava muito fácil, se ela tivesse de Thunderlord. Muito fácil, tá ligado? Muito fácil. Porque, cara, a chance de eu conseguir prever, no primeiro dash que eu desse, que ela ia realmente, só, tipo, Mizaralha full, era muito, a chance era muito baixa, quase nula, tá ligado? Que eu fosse dar dash, ela já fosse me dar Ue. Ela tem um reflexo bom, só que ela tá de gelinho, mano, esse gelinho dela complica muito ela. Ela tá jogando contra vários campeões que são low range, Renekton, Elise, Kaiça, beleza, gelinho, nessa teoria é bom, mano, mas, cara, essa chance de Thunderlord e Exaust, ela me macetava muito nessa minha tipo daqui, e ela me matava muito mais facilmente, tá ligado? Só que de gelinho não dá dano, pô, tem uma se ferra muito contra isso aqui, tá ligado? Muito. Uh, eu errei o furacão. Eu não tinha ult, então, provavelmente, eu poderia até acertar o furacão dali, que não ia resultar em muita coisa. Ok. Haha, lol. Tadinho, o Grave chegou num momento muito ruim, velho. Ele chegou na área e já tinha morrido pra gente, tá ligado? E a área jogou bem até, ela conseguiu cancelar meu Qzinho com o E dela, tá ligado? Mas não tem muita coisa não, tô muito forte. E, cara, e é basicamente isso, tá ligado? Foi o bagulho que eu falei antes, velho. Eu peguei a 8 Sand, e agora quando eu fico low life, eu estaco o meu conquistador, e é muito mais complexo de alguém conseguir me matar. Então, tipo, cara, eu só se ferro muito nessa metade daqui, tá ligado? Fora que eu já tenho um attack speed muito boa com a resistência de 8 Sand, com a minha rune de espontaneidade, então acaba sendo uma parada que estaca, e tipo, cara, esse stackzinho de vários fatores aí, complica muito a arezinha, tá? E o que eu vou fazer, rapaziada? Como eu já comecei de 8 Sand aqui, eu não vou fazer PD agora, eu vou direto passar pra... pro Gumi, porque a gente já tem muito attack speed aqui agora. Por mais que eu queira chegar ao 100% de crítico, na minha cabeça não agenta muita coisa, se a gente só pegar direto a PD agora, eu vou ter muito attack speed, eu vou, mas cara, cara, me dá meu ADzinho, velho, me dá minha porcentagem de crítico bufada ali, tá ligado? O Gumi pro Yasuo de início é meio paia, porque você quer logo ter attack speed, tá ligado? Só que nesse momento eu já tenho 1.600 attack speed, com a 8 Sand, com a minha bota e com a espontaneidade, e cara, o que eu preciso agora, é ter o dano do crítico meio que bufado, tá ligado? Ou até mesmo o AD, mano, então é isso que eu vou buscar. Bota fé? Uh, eu não consegui dar pra ele de... Ó, cara, não sei se vocês perceberam isso aqui agora, tá ligado? Mas mano, eu ia acertar direitinho pra onde ela lutou, tá? Direitinho, velho, mas ela demorou pra eu estar. Enfim, não podia fazer muita coisa em relação a isso, né? Cara, o ruim só desse meio de jogo daqui, mano, é que ninguém do meu time tá knock up. Tá fazendo o luto na ult, né? Mas, é um knock up assim um pouco mais dificultado, não é tão simples assim de aplicar, então vai ser meio chato se pá, mano. É free drake isso aqui, a área foi forçada da base, pelo dunk do Renekton, foi muito bom. Então, como é free drake isso aqui, eu só vou descer direto nos caras aqui, tá ligado? Cara, alguém flashou ali, viu, velho? É isso. É safe demais, velho, é isso. Rapaziada, só pra falar, tá? Vou ensinar vocês aí como é que pulou a parada de aço, mano. É o jeito mais, cara, é o jeito que eu conheço que é mais fácil, e é mais de boa. Na verdade, calma, a gente é só matar essa área daqui agora? A gente fight isso aqui ainda, velho, a gente fight isso aqui ainda. A luta sem ult, mas com certeza se fight a isso. Deixa só a servizinha chegar, mano. A servizinha aqui chegando, a gente consegue lutar ainda. Ah, a Elise só quer fazer o Drake, né, mano? Eu vou ajudar a Elise a fazer o Drake. A gente faz isso, Elisazinha. Confia no pai que ele meio cai, mano. A gente faz. A gente faz, pode fazer. A Arya não vai conseguir contestar a gente não, e o Graves tá bem atrás também de você, tá ligado? O Graves tá level 8 ainda, a Elise já tá level 10. Então, ele não vai querer tentar lutar isso, ele vai querer tentar contestar alguma coisa. Ó, deixa eu ensinar aqui pra vocês agora como é que pulou a parede, tá? Eu vou vir aqui no Krug. Tem dois jeitos de pular a parede que são bem fáceis. Um deles é você tentar clicar atrás do bicho, e você apertar S antes de ir pra trás dele, tá bom? Então, por exemplo, o 10, tá ligado? Ó, ficar assim, paradinho, e pulei, tá ligado? Outro jeito que você também pode fazer, que, tipo assim, é mais fácil até, você segura o botão que tá do lado do número 1 do seu teclado, tá? O mouse vai ficar desse jeitinho assim. Então, você pode clicar sem bater nos bichos, e aí você só aperta Ezinho aqui agora, e pula. É muito mais fácil você fazer isso, tá ligado? Mas, mano, é isso. No Grompezinho ali, pra quem viu, eu só cliquei atrás do Grompe, dei S, e cliquei pra ir pra trás dele, tá ligado? Cliquei o E nele. Mas, você também pode fazer segurando o botãozinho do lado 1 do teclado, que é o aspas, tá? Clicando no aspas também é outro jeito, que é bem mais fácil, inclusive, de você conseguir aplicar esse jumpzinho de wall, tá? Então, basicamente isso. Eu não posso funcionar nada, porque ela tem a ult ainda, né? Meu Deus do céu, Jesus. Ah, ele não tava com o stunner up, velho. Cara, eu não consegui dar, nossa, ela flechou ainda, velho. Eu não consegui dar wall, mas foi bad de mim, é isso. Eu não tô conseguido aplicar a wall ali, foi bad totalmente minha, tá ligado? Então, beleza. Cara, perdi muito HP aqui agora, tankando essa torrezinha de bobo. De bobo? Então, eu vou dar base. Eu vou dar base, porque o Herald, vai tá certo o Herald, ele vai nascer daqui a um minutinho, então, eu já reseto, consigo formar uma oivezinha no top bem nice. Ai, gelei, viu? Consigo formar uma oivezinha nice no top, e a gente pega o Herald, tipo, bem tranquilo, bem de graça, tá? Show de bola. Rapaziada, acabou o jogo. Sem Herald pra nós. Então é isso, gente, se você gostou do videozinho, clica no gostei, se você gostou, por favor, até a próxima próxima. Falou, estamos juntos, heróis.